Fala meus queridos aqui do canal, sejam todos bem-vindos, tudo bem gente? Tem muita gente passando perrengue aí, algumas pessoas ainda não conseguiu resolver, que é a questão do SBT, Band e entre outros canais sem sinal. Estou aqui com o B4, eu vou mostrar para você passo a passo como que você vai fazer no seu B4, no seu centro em geral, certo? Você sempre vai buscar por uma parte busca manual. Essa busca manual você vai fazer em cima da transponder que você quer e que tem que achar o sinal. Como você sabe, a transponder mudou. E se você ainda se encontra com alguns canais SBT, Band e entre outros canais ainda sem sinal no seu aparelho sática de regional, cola comigo. Estou fazendo aqui com o centro B7. Porém gente, isso aqui pode fazer com qualquer outro aparelho. É só você seguir o passo a passo que ele não tem segredo nenhum. Vamos lá. Certo? Eu estou aqui na configuração fácil, eu vou sair daqui, vou vir para a tela inicial do centro. Isso aqui é mais perto aqui de vocês, né? Certo? Aqui estou na tela inicial. Você vem aqui em canais, deixa eu ver aqui gente, deixa eu dar uma escurecida aqui. Vamos ver. Ainda continua ainda. Vamos lá, vamos ao menu novamente. Certo? Aí ficou melhor para você ver, né? Vamos ao menu. Aí você vai vir ali na parte de... Não sei se minha esposa lá dela está dando ao contrário, mas depois eu vejo. Você vem aqui na parte aqui de ajustes. Ajustes aqui. Aí você dá um toque sobre ele e vem em satélite. Dá um toque sobre o satélite. Você procura sempre em busca manual. Busca manual. Bate um ok em busca manual. A senha é 0000, beleza? Aqui você vai deixar estar na D2KU. A frequência aqui você vai colocar 11.940. Vem aqui no simbolete aqui e você vai colocar 29.900, beleza? E aqui, polaridade você deixa horizontal, tá? Não precisa mexer aqui não. Horizontal. Certo? Não vai dar sinal aqui porque simplesmente esse aparelho não está ligado na antena, tá? Mas você vai fazer dessa forma aqui. Deixa na KU. Frequência 11.940. Polaridade horizontal, 29.900. Aí você vem direto aqui em busca. E bate ok em busca. Que ele vai fazer uma varredura nessa transponder e vai achar os canais que estavam faltando, que estão sem sinal. Beleza? Simples, fácil. O objetivo não tem segredo, tá gente? Esse aqui é o centro B7. Porém, B6 e alguns modelos são semelhantes. Outros modelos que não são semelhantes a ele, a logo do menu, a meia do menu, você vai sempre em instalação de satélite, busca manual e faz a busca em cima dessa transponder, que é a transponder 11.940. 29.900 horizontal, beleza? Simples, fácil e o objetivo. Depois você vai querer o que? Apagar os canais. Apagar que está sem sinal, né? Como que eu faço isso para apagar os canais sem sinal? Vamos retornar aqui. Você vem aqui, sempre em canais aqui, ó. Certo? A editação destaca mais. Aí você vai em cima de cada um canal desse e vai apagando um a um, por um, fácil, simples, objetivo. Esse aparelho aqui está com defeito, não está dando sinal no túnel nenhum, no túnel dele, né? De recepção de sinal. Vamos consertar primeiro, depois vamos estar fazendo conteúdo aqui no canal com ele. Asserti, meus queridos? Gente, às vezes se compensa consertar, tá? Um aparelho aqui no deles está tão barato. É, sem de poucos contos. Às vezes até compensa comprar um aparelho novo. Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos, muito obrigado e show!